Testando, testando, teste, teste E aí Clãzinho? Ah, agora foi Pô, foi só o rapaz aí Falar burrice no chat que eu comecei a não saber mais Usar o aplicativo, tá vendo? Tá vendo, Clã? Por que a gente tem que pegar e se isolar da pessoa que fala besteira? Por que é importante fazer isso? Deixa eu ver aqui então pra vocês Tem gente ainda achando que empreender Achando que empreender É uma forma voluntária de ajudar o governo Cara, incrível, né? Imposto é voluntário Disse o maximalista, tá? Conta com isso Imposto é voluntário, não é roubo não Se você empreende, você está ajudando o Estado Você é amiguinho do Estado, é uma ajuda voluntária Voluntária o Estado Incrível, Clã, incrível É inacreditável isso aí, a gente quer o butchá dos bolsos, né? Se tu for roubado na rua Pra quem não sabe, pra quem tá entrando assim, não sabe o que eu tô falando É ler o chat, a repressão do chat ao vivo Pra quem for roubado na rua Lembre-se, todo assalto precisa De uma vítima, como você é vítima do assalto Você tá praticando, você faz parte do assalto Você faz parte que é praticante do assalto Logo, você é imoral Porque você é uma vítima do assalto Né? Pra assaltar, precisa do assaltante e da vítima Não existe assalto sem vítima Se você, então, faz parte Você é uma vítima, você faz parte do assalto logo imoral Essa é a cabeça do cara Foda, né, cara? Vamos lá, vamos lá Vamos falar sobre a questão do Renato Rezoitão aqui Não sobre o jumento aleatório que aparece aí no chat Que sempre tem O Renato falou algumas coisinhas Que são besteiras Mas falou muita coisa boa nesse vídeo dele com o Petri Assim como ele falou muita coisa boa Quando ele veio aqui no meu canal E comentou sobre esse negócio Tem coisa que eu discordo com ele Mas como era a ponto de ser entrevista Que eu não discuti com ele E algumas dessas coisas ele falou no Petri E eu queria pegar e fazer algumas ressalvas Porque eu achei um pouquinho problemática Foram três coisas principais As duas primeiras vão ser as mais rápidas, tá? O motivo que eu vi o negócio do 381 lá no Petri Gostei bastante Foi porque eu levei um float Um float da galera Falando assim Ah, ele falou sobre Uruguaiana Que é a cidade que eu moro, né? Ah, falou sobre Uruguaiana Tu tem que ver Porque agora ele basicamente falou De onde tu mora Não sei o que Daí eu fui ver O que ele falou sobre Uruguaiana tá certo Ele citou em passagem E o pessoal ao invés de mandar o tempo certo Não Fazer eu assistir O troço inteiro Que foi bom Agradeço por quem pegou e me enganou Pra ver tudo E o que ele falou É que a gente faz fronteira seca Basicamente com Uruguai Não, a gente não faz fronteira seca com Uruguai Ele confundiu a cidade Ele quis falar Santana Livramento Que faz fronteira seca com Ribeira Como assim? Cara, tu cruza a rua Você está no Uruguai Entendeu? É isso que ele quis falar Ele quis falar uma mensagem assim Que tu cruza a rua Então não tem que passar por aduana Não tem que fazer nada disso Só cruza uma rua Então O que seria a questão de Uruguai Uruguai não é uma ponte Que tu vai até a Argentina Custo baixo de vida na Argentina Uruguai é alta segurança jurídica Assim vai, beleza Ah, isso que ele falou É uma extrema besteira? Não Na verdade ele falou uma coisa assim Que ele só confundiu o nome da cidade Se tu falou A e escreveu B Isso aí não é grandes problemas Mas foi um errinho Que ele falou Que o pessoal ficou tipo Pera, Uruguai Não faz fronteira seca com Uruguai E aí começou a vir essa pergunta E ele falou Não pessoal Vocês estão confundindo as bolas É outra cidade A segunda coisa aqui Essa aqui vai ser um pouco curta É quando ele usou a palavra necessário Numa frase que ele disse que é a seguinte O Estado foi necessário para grandes projetos E essa frase é problemática Por quê? Essa frase é problemática Pelo fato que se ele pega e considera Que o Estado foi necessário para grandes projetos Deixa eu só levantar um pouquinho isso aqui Pra vocês ficarem um pouquinho mais altos Que eu já sou Uma pessoa em alta Se tu considera essa frase Tu tem que se perguntar o seguinte Ele foi E tu diz historicamente Foi ele quem financiou Ou tu está dizendo Que sem o Estado Não existiria grandes projetos Como por exemplo Levar o homem à lua Fazer esse tipo de coisa Seria impossível Ter avanços tecnológicos específicos Isso daí é uma coisa Que ficou ambígua E teve gente me perguntando Sim Porque quando alguma pessoa Pega e fala uma coisa Que soa absurda O pessoal vem e me pergunta E daí Quando o cara vai falar necessário Por exemplo é o seguinte Ah A represa Hoover Nos Estados Unidos Teve financiamento do Estado Sem o Estado Não seria possível Ter a represa Hoover Assim Nesse sentido de necessário Tipo historicamente Pra aquilo em específico Quando você teve Que ter o Estado financiando Ou melhor Teve o Estado financiando Não é que teve que ter Mas teve o Estado financiando Daí tu poderia pegar E dar uma caridade Uma caridade Semântica E considerar que Ah tá bom Foi necessário Mas pra qualquer outro sentido Não faz sentido isso aí Porque se tu pegar e dizer Que pro avanço tecnológico O Estado é necessário Tu vai cair num erro Que primeiro Que pra tu produzir algo Tu tem que pegar E ter o oposto Do modo de produtivo Que é o que? É o roubo É a expropriação Então pra produzir Tu tem que expropriar Não faz sentido Isso é uma contradição Segundo que O Estado Ele não produz nada O que ele financia É ele retira dinheiro Do mercado Então ele destrói As coisas que poderiam Ser produzidas Afinal se tu pegou E ganhou mil E tem que pagar Quinhentos em imposto Só vai gastar sobre os quinhentos Os outros quinhentos Que tu pagou em imposto Tu poderia usar pra outra coisa E o Estado vai gerir isso daí Afim de pagar a lagosta Pagar a picanha Pro servidor público Não pra população Pagar o miojo de picanha Pra população E alguma coisinha disso daí Vai ir Pra instituto de pesquisa E não sei o que Pesquisa de desenvolvimento Que no Brasil Daí o pessoal vai fazer TCC Sobre a solidão da mulher negra Sobre Sei lá Quantas pregas tu perde Por centímetros de circunferência Do Dildo Coisa do gênero Só as pesquisas de ponta Ponta de pica entrando Então Claro O cara pode dizer Não, não, não Mas se a gente tivesse Um Estado mais sério Isso aí fosse Pra fazer uma pesquisa Real de desenvolvimento É a mesma coisa Mesma coisa Sempre vai acabar Que isso aí vai acabar Na mão de um dean De algum departamento Esse cara não tem O conhecimento completo Sobre a sua área Como ninguém consegue ter E ele daí vai pegar E tirar Dentro de uma margem De ignorância Quem que é a galera Que merece ou não Esse financiamento Muitas vezes É os amiguinhos dele Então Essa questão de Empreendimento E como que tu pode Pegar e melhor alocar Esses recursos Não deve ser feito Pelo Estado E sim pelo mercado Porque as formas Mais ineficientes Acabam sendo retiradas Pra fora Então isso é só uma explicação Não sei se o Renato Moedo quis falar Que o Estado é necessário Pra desenvolvimento De tecnologia Porque eu poderia dizer Que talvez Na cabeça do Renato Moedo Uma das maiores Tecnologias já inventadas Pelo homem até agora É o Bitcoin Não precisou do Estado Então isso meio que refuta ele Só pelo fato Que ele defende o Bitcoin Mas suspeito que ele esteja Falando que historicamente Em caso específico O Estado financiou Alguma coisa E a palavra necessário Acaba se tornando aquela Sabe quando a pessoa Fala demais E acaba falando besteira Então o necessário Foi digamos um excesso Mas Não é nada Que tem que crucificar o cara E dizer que Nossa Não vejam o vídeo dele Lá no Petri Ou até o vídeo dele No meu canal Porque É um vídeo muito bom Que ele fez lá no Petri E no meu canal também Que foi uma entrevista Que o pessoal dizia Ah mas ele falou umas coisas Que tu não concorda Sim sim Mas era uma entrevista O motivo dele pegar E falar isso aí Era pra deixar ele falar Que eu achei o conteúdo dele Muito interessante Ele mandou o livro dele Antes de lançar Me pediu que eu não vazasse Não vazia até agora Até hoje O manuscrito do livro dele Então é aí Tá E agora vamos pra parte Que o pessoal também Tá reclamando Ah tem uma quarta parte Sempre tem um bônus O pessoal tá falando de religião Religião, religião, religião Não foi problema nenhum A meu ver O Renato Amoedo Falar de religião Por quê? Porque ele deixou claro A todo momento Que a posição religiosa Era 100% dele Não é algo Que todas as pessoas Que utilizam o Bitcoin Todas as pessoas Que fazem Uma série de argumentos Defende É que lá É o argumento pessoal dele E no livro dele Não tem essa questão De ficar tentando Catequizar a pessoa Ele vai tentando Utilizar os argumentos Econômicos Sendo o mais pé no chão possível Mas é bom pegar E deixar isso claro Que ele falou umas coisas Que a maioria das pessoas Talvez não vai Não vai seguir Falando de mal caráter Como vai o Shapford Vou colocar semana Começar semana Eu ia começar segunda Mas tava fechado Teleferiado de carnaval Fudei o pessoal O pessoal emenda feriado Nas cidades Nas cidades pequenas Mas como eu tava dizendo Ele pode pegar E acabar falando sobre religião Pode acabar falando Sobre todo esse tipo de coisa Né E acaba sendo o quê? Acaba sendo simplesmente A opinião dele Se vocês tem um problema com isso Digam Ah, o meu problema É com uma opinião Do Renato Amoedo Né Ele vai fazer Ah, o motivo que ele vê É porque Deus existe Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Isso aquilo Aquele outro Tá agindo de uma forma errada Beleza Então é um problema de opinião Não é um argumento Que ele realmente Tá querendo fazer Como se fosse Digamos Todo mundo tem que pegar E seguir esse argumento Basicamente o argumento dele É um condicional Se tu defende isso Então tu tem que Por coerência Defender essa outra coisa Não quer dizer que Isso que é a princípio Esteja Seja o ponto Que ele queira provar E sim a consequência De defender esse primeiro ponto Entendeu E por fim Vão pegar e considerar O maior deslize A maior cagada Ao meu ver dele Então A questão toda Se torna o quê Nesse caso do Nesse caso do Renato Ele começa a falar Sobre funcionalismo público Né Só um segundinho Ele começa a falar Sobre o funcionalismo público E acaba chegando Numa Numa verdadeira várzea Porque na cabeça dele Sendo o Estado O provedor De todas as mazelas E tudo mais Na cabeça dele Não há problema nenhum Ele ser funcionário público Porque ele trabalha Na área criminal No qual ele opera De forma A Como eu posso dizer A tentar Resolver crimes E tudo mais E ele não teria Nenhum problema Nisso daí Porque pra ele É uma ação Que pega e justifica O serviço dele Justifica o retorno Que ele traz pras coisas O problema é que ele é Financiado através da agressão Ele é um recebedor de imposto E o pior Ele é um bitcoiner Que construiu fortuna Recebendo de imposto Toda a fortuna Que ele vai pegar E dizer que é dele No final É oriundo de formas Que não seriam éticas De se receber E o cara pega e diz Ele tenta equacionar Tenta igualar Na verdade Equacionar Ele tenta igualar A atuação de um empreendedor Que na verdade ele fala Que é quase impossível na Bahia Porque na Bahia É só setor público mesmo O privado mal existe Ele começa a dizer Que uma pessoa Que pega e paga imposto Colabora tanto Quanto o sistema Quanto um servidor público Então bem Vamos começar com um problema Primeiro que se na verdade Porque o servidor público Está lá recebendo de imposto Um empreendedor Uma pessoa produtiva Está lá pagando imposto Tá Não é a mesma coisa Segunda coisa Imposto não é voluntário A pessoa que paga imposto Não faz isso de forma voluntária Ele faz obrigado Terceiro Não é todo mundo Que quer se expor ao risco De pegar e ser um fora da lei Fora da lei estatal no caso O que acaba fazendo Essa galera pegar E atuar dentro do Estado Mas não é por uma questão De colaboração E concordância ao Estado E sim pelo fato Que o pessoal Não quer assumir um risco De ter isso daí Caindo por cima dele Não existe Digamos a estrutura De segurança para ele ainda Então Acaba sendo um problema Que uma pessoa Que começa a equacionar isso Com o ser funcionário público Está tentando pegar E passar pano Para a própria posição A gente começa a notar Isso daí rapidamente Pelo fato que O Renato Ele não pegou E falou que a posição dele É errada Que a posição dele É antiética Porque Se tu tenta pegar e dizer Que um Que um empreendedor É imoral Porque colabora com o Estado Né Mesmo ele sendo forçado A fazer isso Daí vai ter gente Dizendo Não tu abre empresa Por que que é Não tu abre empresa Para se cobrir de riscos Tá Ninguém abre empresa Ninguém abre lá um CNPJ Porque tipo Ai adora o CNPJ Não É porque É simplesmente uma condição Que se tu não fizer isso Ou tu não consegue vender Ou tu não consegue fazer Negócio direito Tu vai pegar e ser processado Tu pode ser preso Né E vai acabando Dando todos esses problemas Agora Se tu pega e é funcionário público Tu tá lá pra receber Do Estado Passou no concursinho Fez todo esse tipo de coisa E isso daí Pra ele As duas ações são imorais Vamos considerar que sim Por um segundinho aqui Vamos dar um argumento pra ele É imoral Então tá A pessoa que tá pegando E falando tanto de Jesus A pessoa que tá falando tanto de Nós temos que seguir a verdade Temos que ser servos da verdade Não podemos ser na mentira Quem vive na mentira É servo do diabo Satanás e não sei o que É um funcionário público É uma pessoa Que se fosse seguir O que realmente está defendendo Teria que pegar E a primeira coisa que fizesse Né Tipo Agora não Porque agora é horário de almoço Mas assim Às duas e meia da tarde Que é quando o funcionário público Começa a trabalhar Né Só vai ficar Putz Vai ter gente que cuidar Eu sou funcionário público Eu trabalho Dois de horas seguidas Sem paixão de almoço Vai ter gente reclamando Mas Renato Amorito Quando voltasse pro trabalho A primeira coisa que tinha que fazer É o que se fosse seguir isso daí Se exonerar Ele deveria ser exonerar E só trabalhar dentro do que? Do mercado negro Ah Mas eu sou uma pessoa Que resolve crimes Então vire um Se fosse seguir A lógica dele Não tô dizendo que é isso Que ele tem que fazer Mas se fosse seguir o pensamento dele Ele deveria virar um justiceiro Buscar os criminosos Em particular Ir Pra cima Dessa questão Entendeu? E no fim O que acontece? O Renato não faz isso Ele não faz isso Ele então está vivendo uma mentira Ele está sendo o servo Do tinhoso Do satanás Do satipeles Do cão Do diabo De acordo com ele Então esse começa sendo o problema Fala que a solução é virar justiceiro Pra resolver os crimes sem o Estado Ou mesmo que falar Que você tem que cavar túneis Pra não usar as ruas estatais Sim Eu tô falando pra ele Que se fosse pra seguir A lógica dele Eu não tô dizendo que ele tem que fazer isso Só que eu tô dizendo Se ele quer pegar e falar Que ele quer combater o crime E pra fazer isso tem que ser o Estado Tu poderia dizer o seguinte Da mesma forma que tu não pode ser empreendedor Dentro do Estado Não pode ter um CNPJ Na cabeça dele Tu teria que dizer Não Tu quer resolver o crime Tu quer fazer perícia Não Tu tem que ser um justiceiro Tu tem que ser o Batman Cara Tu tá errado Tu acha que o Batman Paga imposto em atuar como o Batman? Seria esse negócio Vai ter gente que vai dizer Não Mas é muito melhor tu ser funcionário público Porque daí tu vai pegar E ganhar dinheiro do Estado Tu vai retirar dinheiro do Estado O problema é que Quando tu pega E faz esse tipo de função E recebe dinheiro do Estado Tu não tá lesando o Estado O Estado não é uma Coisa que digamos assim Ele tem Um budget Um orçamento fechadinho E não sei o que Não Faltou dinheiro O Estado imprime e paga Tu tá lesando toda a população E ser um recebedor A pessoa poderia dizer Que Ah não Mas é que se não fosse eu Seria um comuna Tu pode dizer Ah Se tu sei lá Tu é um japonês Se tu não pegar e esgrupar Uma mulher Poderia ser um jamaicano Que daí Problema né E assim vai Claro A gente tá usando aqui Estereótipos Então É tipo Tá justificado Tu fazer isso com a mulher Não, não tá Não tá Mesmo que o dano Seja menor Poderia dizer Que o dano é menor Não tá justificado Tu agir de forma antiética Então Tem esse erro A galera pega e cai nisso Essa falsa equalização Entre o funcionário público E o empreendedor Só demonstra Que a pessoa Tem uma visão Um pouco Digamos assim Controversa Então tem que sempre Pegar e verificar Os demais argumentos dele Então o que eu digo Pra galera Viu a moeda Gostou do que ele falou Toma cuidado O cara pegou e defendou Um absurdo aqui E esse absurdo é muito grande Pra simplesmente pegar e passar o pano em cima Os outros três De boa Os outros três Tipo Ah, falou que Uruguaiana tem Fronteira seca com Uruguai Tá, grandes merdas Isso é um erro comum O cara confundiu Uruguaiana com Ribeira Que são duas cidades da fronteira Né E talvez ele pensou Uruguaiana Até visto um vídeo meu Pensou em Uruguaiana Quis falar Ribeira e se confundiu Tipo Pra um uruguaianense Se tu falar Tipo Ah, absurdo A gente não tem Isso é falso Né Mas grandes merdas Ele tava dando um exemplo Agora Esse argumento não dá pra simplesmente defender Porque Se tu pegar E for considerar o ponto Vai ter gente que vai dizer Que ser então empreendedor é pior Porque tu tá então colaborando com o estado Então qual que é a solução? É todo mundo pegar e Virar funcionário público? Não É todo mundo sair de tudo Não colaborar com o governo Beleza? Se for isso daí Por que o Renato Amoedo ainda está No serviço público? Por que ele é servidor público? Entendeu? E assim vai O seu dinheiro Acabando sendo Oriundo do estado Tu faz parte dessa classe Que é os recebedores de imposto Tu faz parte da classe governante Entendeu? Que era um resumo de livros As duas ou cinco pílulas Deixa eu ver aqui Da mesma forma que um estatista Usa o serviço privado ou libertário Usa o serviço público Professor fora do estado é difícil Morra de fome é opção Não, tu pode usar de serviços públicos Usar O problema é tu prover De forma que tu vai receber De imposto Entendeu? O cara que utiliza De um serviço público Ele vai acabar fazendo o que? Ele vai acabar usando De um serviço De um recebedor de imposto Mas tu não vai pegar E acabar recebendo impostos Sabe? Essa que é a diferença principal Então tipo Tu pegar e atender Uma universidade Pública Não é problema O problema é ser o professor Da universidade pública Começa por aí Ah, mas eu sou um professor Fora do estado é difícil Morrer de fome é opção Não Detalhe que tu tem que pegar E medir o que tu tá fazendo O que tu tá deixando de fazer Claro que cada um Vai planejar pra si Só que tem aquele negócio Tu vai agir de uma forma hipócrita Pelo menos tenha a presença de mente De saber que tu tá sendo hipócrita E se retire dessa posição Assim que possível Tá? Deixa eu ver For O empreendedor Ontem ele participou numa live Do canal Macho Tóxico E falou absurdos ainda piores Então tá Eu vou rever Esse daí E vou dizer se ele falou Mais absurdos No Macho Tóxico Porque Migtal fala muita besteira Ele deu uma puxada a Migtal E Migtal tem muito problema Na questão de De estatística De compreensão da realidade Então tomem cuidado com isso Então por fim pessoal O que acontece O empreendedor Ele é imoral? Não O empreendedor não é imoral Ele tem um dever moral Na verdade O empreendedor tem um dever moral Que apesar de ser produtivo Ele tem um dever moral De buscar estruturar de forma A não colaborar com esse sistema Não dá pra simplesmente fazer 100% Porque tu acaba preso Tu vai acabar sendo perseguido Entendeu? Tu vai acabar tendo problema E não é todo mundo Que tá disposto a fazer isso Mas o dever De quem não consegue pegar E viver 100% fora O dever É diminuir A exposição Que tu tem ao Estado Isso não só por uma questão De não colaborar com o assaltante Mas também pra aumentar A margem que tu consegue operar Eu não tô dizendo Pro pessoal pegar e agir De uma forma De ser contra a lei E sim de se organizar De forma a não ter Que pagar tanto Legalmente Essa é a melhor forma de agir Entendeu? Ah, mas e se ficar muito caro? E se der muito problema? Tu pega e retira Seus investimentos dessa região E move pra outra Votar com os pés É a melhor forma possível De tu pegar E atuar dessa forma Por isso que eu defendo o fronteirismo Porque o custo de um voto com pé É muito menor É o custo de adaptação Deixa eu ver aqui Se tem mais perguntas E daí eu já Vou preparar pra encerrar a live Porque é uma livezinha de meio dia E ela tem que ser curta Porque eu tenho que fazer os negócios Só vou ler aqui as perguntas Tomar um pouquinho Melhor compra Melhores 30 pilas Que eu já gastei na minha vida Tá? Garrafãozinho Dois litros e meio Tu enche ele de manhã Faz tuas coisas Meio dia Termina de tomar ele Enche ele de novo De tarde faz tudo Deixa eu ver aqui Migtal é 100% feminino Essa vez Realmente Migtal Eu vou fazer um vídeo Fazer um vídeo Quando o cara mandou que Jesus era Migtal Cara Se Jesus era Migtal Cara O Migtal Ele basicamente Tem um ódio pelas mulheres Como é que Jesus Que falava Amar e o outro Como Amas a ti mesmo Como é que um cara desse Vai ser Migtal Entendeu? Me expliquem isso Isso não faz sentido Então tipo Cara Essas besteiras Que o maluco solta Que o maluco solta